Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Hello Neighbor aqui no canal, galera. Dessa vez nós vamos ter que entrar lá no... Entrar no cofre do vizinho e ver o que que tem lá dentro. Lá é muito perigoso, galera. Lá tem... O Jason! Desculpem, galera. Eu não resisti. O nosso último vídeo que nós fizemos dando um susto em vocês, pegou quase 40 mil likes, galera. Isso, cara, é fenomenal. Me deixou feliz e eu quis trazer uma nova coisa assim de novo aqui, velho. Se você se assustou, escreve aqui no comentário o que que aconteceu quando o Jason apareceu. Tio Venom, quando o Jason apareceu, aconteceu isso, isso e isso comigo. Eu quero ver a reação de todo mundo. E, cara, eu quero ler. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Deixe aqui nos comentários o que que aconteceu quando vocês tomaram um susto. E como eu disse, galera, hoje às duas e meia eu ia fazer o vídeo. A gente... Nós vamos entrar, galera. Nós vamos entrar lá dentro daquele cofre. E vamos ver o que que tem lá. Beleza? Bom... Ah, pra quem não sabe, eu lancei um livro. Ele tá na pré-venda Pokémon Extreme. Se você tá interessado, aqui embaixo, os primeiros três links é do livro. Passem por lá, cliquem que vocês vão se amarrar naquela história envolvente, galera. Bom, vamos a isso. O que que precisamos fazer com o vizinho, galera? Precisamos pegar a chave que tá na cintura dele, né? Pra pegar a chave que tá na cintura dele, a gente precisa distraí-lo. Eu vou pegar aqui alguns objetos que eu vou tacar na cara dele quando ele vier pra cima da gente. Vou pegar também aqui um lixo. Beleza, mas vou ficar com a bola na mão que eu acho que a bola... Cadê ele, ó? Deixa ele vir, deixa ele vir. Cadê ele? Não tô a vi-lo. Tá, vi? Droga. Temos que tacar de frente, galera. De frente. Temos que estar de frente pra ele. Não deu, galera. Não deu. Ele nos pegou antes da gente tacar a bola nele. Eu vou tacar só a bola mesmo, velho. Eu vou tacar só a bola mesmo. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vamos abrir as duas portas aqui. Olha ele ali, ó. Olha ele, ele tá fazendo exercício, mano. Ele tá fazendo exercício. Deixa ele vir pra cá. Beleza. Ele vem de frente pra gente e a gente taca na cara dele. Beleza, ataquei. Pega a bola. Pega a chave, mano. Pega a chave. É basicamente isso, galera. É basicamente isso que a gente tem que fazer. Tacar uma bolada na cara dele e pegar a chave que tá no bolso dele. Só que eu não conseguia baixar pra pegar a chave, infelizmente. Mas nós vamos conseguir. Peguei! Peguei a chave! Já temos a chave, galera. Tô maluco, tô maluco. Deixa eu ajeitar meu cabelinho aqui, ó. Meu gel tá acabando todo, velho. Tá acabando todo. Tô gravando de noite. Meu gel fica... Beleza, galera. Temos a chave. Temos a chave. Seguinte. Nós temos que entrar aqui, galera. Tá aberto aqui? Beleza. Ali, galera. Aqui, ó. Beleza, galera. Precisamos disso. Precisamos disso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se ele vir aqui, ele vai me pegar. Bom, já temos a chave e o pé de cabra. O pé de cabra pra tirar os parafusos. E... Aquele... Uma espécie de bisturi, velho. Pra gente mexer no... Ele tá fazendo xixi. Vou meter o pé enquanto ele tá fazendo xixi, galera. Droga. Consegui sair. Consegui sair. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Beleza, galera. Deixa eu ver. Bisturi. Isso aqui, galera. Ah, moleque! Eu sou o cara, mano. Eu sou o cara. Agora eu tô... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu jogar essa... Essa... Essa chave aqui. Que a gente não precisa dela. Vamos pegar a arminha. Vamos pegar a chave inglesa, galera. Seguinte. Se liga e não parar na OE agora, velho. Chave inglesa. Pra que tu quer a chave inglesa, tio Venom? Pra gente tirar esse parafuso aqui, ó. Agora o pé de cabra. Será que tira isso? Droga. Joguei errado. Joguei errado. Opa! Pera aí, galera. Eu ia dar um tiro na cara dele, velho. Eu apertei o botão errado. Tiro esse aqui. Beleza. Deixa ele vir. Deixa ele vir na minha... Vou botar tiro nele. Olha, resulta, galera. Resulta. Ele não vem pra... Ele não vem mais. Pra quê? Por que ele não vem mais? Pra ele não ficar bugado dentro da casa, igual a gente bugava antes, ó. Daqui ele não passa. Daqui ele não passa. Não passa, não passa. Não adianta que tu não passa. Não passa. Não consegue, né? Não consegue. Bom, vamos deixar ele ir embora. Vai embora, vai embora. Porque eu quero subir aquela escadinha que nós abrimos, galera. Será que eu consigo passar por aqui? Ele não vai subir não, velho. Por favor, ele não vai subir não. Se ele subiu, dou tiro na cara dele. Beleza, me escondi, me escondi, me escondi. Galera, estamos em cima da casa do vizinho. Da nossa casa, né? Porque ele roubou. Ele despejou a gente. Ah, pra galera que quer jogar esse jogo, galera. Aqui embaixo, na descrição, tem um link pra quem quiser comprar o jogo. Ele tá em alfa, né? Esse é o alfa 2. Ele custa 16 dólares e 99 cêntimos. Sempre que o jogo for atualizando, os desenvolvedores vão mandar um e-mail pra vocês com o jogo atualizado. Pra vocês poderem jogar também. Beleza? Assim vocês ficam sempre atualizados junto com a gente. Jogam junto, não é só assistem. Tá, tem aqui... Eu consigo quebrar isso aqui? Beleza. Ali, ali, ali. Ele tá bugado, galera. Ele tá bugado, ele tá bugado. Deixa ele ali que ele tá bugado. Bom, tem aqui um buraco. Tem ali o cartão, galera. O cartão magnético. Mas eu quero dar uma olhada por aqui. Ele tem aqui uma antena que não é parabólica. Beleza. Vamos seguir em frente e vamos entrar no buraco que ele tem aqui, galera. Ok. Vamos pegar o cartão agora. Pode deixar aberto, meu amor. O Dudu tá passando aqui toda quietinha. Pegamos aqui o cartão. Beleza, galera. Temos o... Ok. Seguinte, vamos jogar uma caixa aqui, velho. Nós não queremos ser pegos. Nós não queremos ser pegos nessa armadilha. Beleza. Beleza. Ok. Ok. Tá. Essa porta tá fechada. A porta tá fechada, galera. Aqui dentro tem alguma coisa? Vazio. Beleza. Vamos ter que pular a janela, galera. Vamos ter que pular a janela pra descer. Mas nós já temos tudo necessário pra abrir. Nós temos o cartão. Ah, precisamos do pé de cabra, galera. Eu não sei onde joguei o pé de cabra. Droga. Precisamos do pé de cabra. Tá. Precisamos do pé de cabra, galera. O pé de cabra eu acho que eu taquei nele afobado por aqui, velho. Ou taquei aqui dentro, velho. Nós precisamos do pé de cabra. Droga. Pra que eu joguei o pé de cabra fora, velho? A gente precisa do pé de cabra pra tirar aquelas coisas do martelo. Aqueles pregos, né? Aqui o pé de cabra aqui. Beleza. Agora temos tudo o que é necessário pra abrir a porta, galera. Vamos entrar lá e ver. Tem alguma janela aqui aberta pra gente passar? Ah! Aquilo ali, galera. Deixa eu ver o que eu tenho que jogar fora aqui. Eu tenho isso aqui pra jogar fora. Beleza. Vou jogar aqui. Se eu precisar, depois eu sei onde tá. Pronto. Aquilo, pra botar pra dormir, dá pra gente misturar no leite, galera. Dá pra gente colocar no leite e dá pra ele dormir. Vou meter o pé. Porque agora a gente tá armado e ele não consegue pegar a gente, não. A gente agora armado? Coitado. Coitado dele. Tá ferrado. Tomara que ele fique fora de casa. Se ele... Ó, entrou dentro de casa. Maldito, velho. Não entra aqui. Vem pra aqui, não. Vem pra aqui, não. Sai, isso. Sai, sai. Obrigado. 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 Droga! Droga! Eu vou quebrar já essa janela aqui. Pronto. Assim eu distraio ele. Porque agora a gente pode pular diretamente naquela janela e abrir. Deixa eu já botar o pé de cabra na minha mão, galera. É o 4. Vamos ver pra que lado que ele vai. Tá fazendo exercício, boladão. Se ele for em frente, nós já vamos correndo e já entramos ali, galera. Deixa ele se exercitar. Ele tá se exercitando. Vai, meu. Vai, vizinho maldito. O Jason vai te pegar. Para de se exercitar, mano. Meu Deus, chato. Opa! Droga. Ele foi pra onde a gente não queria que ele fosse. Beleza. Não faz mal, não faz mal, galera. Não faz mal. Sai, Venom. Beleza, galera. Estamos bem, estamos bem. Estamos bem. Agora é só passar o cartão. Agora é só passar o cartão. Tu vai pra onde? Droga. Droga. Moleque, que chato, mano. Vamos correr por aqui. Vamos dar a volta e vamos entrar em casa, galera. Vamos entrar em casa e vamos passar o cartão. Vamos entrar em casa e vamos passar o cartão. Ai! Maldito! Maldito! Olha, galera. Tem uma porta aqui em cima. Pode ser que a gente consiga entrar por aqui. Deixa eu botar a arminha. Aí eu dou um tiro na porta. Não sei se eu vou escorregar. Opa! Olha o corvo! Olha o corvo, galera! Cala a boca, corvo! Nossa, velho! Olha, galera! Aquela porta que ele fechou! Olha! Olha o urso! Olha o urso! Olha o urso! Eu vou explorar isso mais pra frente, galera. Eu vou explorar isso mais pra frente. Num próximo vídeo a gente vê se a gente consegue pegar o corvo. Olha, tem o quadro do corvo aqui. Meu Deus, tem vários... Galera... Fogos de artifício, galera! Dá pra gente queimar a casa dele. Mas isso nós vamos fazer no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos só escapar. Abrimos, galera! Abrimos! Abre! Abre! Roda! Por favor! Por favor! Abre! Eu abri! Eu abri! Eu coloquei o cartão, mano! Abrir! Meu Deus! Meu Deus! É o sótão do vizinho! A cave! Sei lá! A caverna dele! Meu Deus! Eu vou colocar a arma na mão, galera! Eu vou colocar a arma na mão! Meu Deus! É um centro de macumba! Caraca! Tem outro ursinho aqui! E se eu pegar outro ursinho e trazer aqui pra baixo pros dois dormirem juntos, galera? Galera! 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 Meu Deus! Caraca! Terminou, velho! Terminou! Seguinte, galera! Hoje saíram dois vídeos de Hello Neighbor! Nós conseguimos entrar no cofre e ver o que tinha lá e o jogo acabou! Porém! O jogo ainda tá cheio de mistérios! Vocês viram lá em cima aquela parte do corvo? Tem um monte de fogos de artifício e coisa do gênero! Vamos fazer o seguinte! Recordes de likes! Se esse vídeo aqui pegar 20 mil likes, galera! 20 mil likes! Até amanhã! Até amanhã! Nós vamos entrar lá em cima e vamos tentar explodir aqueles fogos de artifício! Vamos tentar pegar o corvo na mão e ver o que ele fala, velho! É, pra quem não sabe, corvo fala! Em França, tem corvo que fala mais do que papagaio! Galera, obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final! Muito obrigado mesmo! Se você não deu seu like, dê o seu like que é muito importante! Eu agradeço! Um grande abraço pra todos vocês, galera! Fiquem bem! Fiquem bem!